E tem alguma coisa no jeito como eu me porto? Então, se eu tiver uma postura mais aberta, se eu tiver mais ereto, olho no olho, qual é a linguagem corporal da atração do homem para com a mulher? Exato, por exemplo, é muito legal isso daí, de longe você já começa a perceber se aquela, primeiro, seja visto, o problema é que essa pessoa chega numa festa, em qualquer lugar, e some, fica num cantinho, aí daqui a pouco, do nada, aquela criatura chega na frente, da mulher e fala, oi, ela fala, da onde surgiu essa criatura? Então, seja visto, ande pelo salão, ande pela festa, seja visto por aquela pessoa, como eu falei, puxa um papo com aquela pessoa, se for num curso, se for, cara, eu sempre pego o metrô com aquela pessoa, seja visto, primeira coisa é seja visto, a partir daí, você já vai começar a perceber, pela linguagem silenciosa, se ela está afim de você ou não, antes de chegar, cara. É, mas antes de falar dos sinais dela, eu quero falar de como ele... Ah, legal. Só a primeira coisa, seja visto. Beleza. Eu sempre falo que você tem que ter uma postura, que eu falo que é entre o segurança de shopping e a Mona Lisa, tenta juntar os dois. Tá. Entendeu? O segurança de shopping, ele está sempre assim, ó. Aham. Peito estufado, tal, não sei o que lá, só que você tem que estar com cara de bons amigos, que é assim, então você está com uma postura proativa, só que com uma cara boa, nem a cara do fodão e nem a cara do coitadinho, é a cara da Mona Lisa, de bem com a vida. Isso faz uma diferença enorme, porque você não passa nem arrogância e nem o pidante, entendeu? Aquele cara que só sabe de, nossa, fica comigo, sabe? Aquele olhar meio de tipo, será que eu vou tomar um fora? É pedindo, mas já sabendo que vai tomar um não, né? Sacou? Queria... Você entendeu? Então, essa postura é importante, essa aí postura, que o pessoal até diz, né, que isso em todos os... É muito engraçado, se você pegar até na natureza, os animais, eles se tornam maiores. Então, você vê a naja abrindo, né, o pavão abrindo a... A naja fica de pezinho e abre aqui, é pra ficar maior, né, pássaros que mudam a penagem pra parecer que ele é maior, enfim, né, todos os animais na dança ali do acasalamento, ele se forma maior, né, os pelos vão ficar eriçados, entendeu? É a mesma coisa, então você tem uma postura de proatividade, o pessoal fala até que é a posição de super-homem, né, que é botar o peito... Power pose aqui, né? É, botar o peito pra cima, entendeu? E isso você espelhar, se você passa algo de segurança... Cara, eu já... Assim, ó, de todas, todas as mulheres que eu já conversei na vida, todas dizem a mesma coisa. Mais importante da pessoa ser bonita, ela precisa ser, ter atitude. O que é ter atitude? É não ter a vergonha de ir lá e chegar nessa pessoa. É não ter a vergonha de ir lá e você tomar um não, sabe? Falar assim, pô, mas será que eu vou tomar um não? Cara, vai! Porque muitas vezes a pessoa é linda e maravilhosa, mas o papo não convence, ou o cara tá... Ele tá tão cheio de si, que parece que é um favor que ele tá fazendo pra garota. Você tá entendendo? Cara, de 100% das mulheres que querem alguma coisa mais duradoura, que eu não falei, não é só uma... Como é que eu falei? Era o bicho pirocudo e a mulher pepequenta, né? Se ela é só pepequenta, cara, ela tá afim só de rali-rola e acabou. É uma noite, dá uma trepadinha e tá beleza. Que tá tudo bem, de repente essa é o que ela tá afim de ir naquela noite, o cara também. Agora, quando você quer algo mais, mais uma vez, você busca esses diferenciais. E isso é meio que tá na genética, cara. Eu quero alguém que me proteja. Então o lance de você às vezes tirar... Eu falo assim, tirar um pelinho imaginável, né? Quando você já chegou, ir lá e tomar conta, entendeu? Essa do pelinho é bué, é bué. Sabe, você tira ali o pelinho. Essa do pelinho é pica. É, é muito legal. Não, você não fala nada, você chega e faz assim e tal. Arruma o cabelo. Sem falar nada, pô. Sem falar nada, é só fazer assim e tira. Entendeu? Arruma o cabelo. Vocês estão tomando nota, menino. Tipo assim, vamos até ali, pega na mão e fala assim, vamos até ali. Aquela coisa da proteção. É o lance, cara, parece que é demodê, mas o abrir porta, subir a escada, você põe a moça na frente, você vai descer a escada, ela vai atrás de você. São coisas inconscientes de segurança, de proteção, cara. Posso falar uma coisa pra você, Ricardo? Muito boa. Uma vez eu tomei um pé na bunda. Paulinha. No glorioso ano de 2006. Tomei o pé na bunda da Paulinha, que era a garota que eu ficava. A gente ficou três meses saindo e tal. Paulinha, no dia que ela terminou comigo, ela falou assim, meu, ah, puta, não rola mais. Mas eu queria te falar uma coisa. Tem uma coisa que você faz comigo, que eu acho lindo. Você sempre abriu a porta pra mim, você sempre puxou a cadeira pra mim. Tá vendo? Você sempre perguntou o que eu queria. Isso. Cara, continua fazendo isso pelo resto da vida, você nunca vai ter problema com mulher. Foi uma coisa, eu tava tomando um pé na bunda, tomando um feedback positivo. Um feedback positivo. Que é um, você é um bom funcionário, tô te mandando embora, mas ó, seu próximo chefe vai ser muito feliz. É, é. Mas é uma coisa muito, cara, às vezes é besta. E se a garota não gosta, ela vai falar, ah, não precisa. Beleza. E tá tudo bem. Mas se ela gosta, é uma coisa que é tão gentil. E é genético. A proteção é uma coisa genética. Você dá valor pra quem te protege. Você dá valor pra quem te respeita. Você dá valor pra quem prioriza. Então, chegou primeiro para o seu par, né? E principalmente esse lance de homem e mulher, essa coisa de, tipo, você ceder. E não importa se você é gay, se você é hétero. Então, se você quer ser o proativo da relação, ceda, proteja. Você tá entendendo? Sirva primeiro. Isso, a pessoa, ela sente um respeito, uma proteção, que é como eu te falo, vai além de simplesmente sexo. Então, a primeira situação é, eu estou disponível, ok? E eu encontrei alguém olhando pra mim dessa maneira que eu vou te olhar agora. Então, olha pra lá. Tá. Então, pensa que você é uma garota. Aham. Olha como, isso é natural. Isso é do ser humano. Isso é genético. E aí, de repente, então você tem isso, você não tá pensando nisso, mas você está disponível, tá? O seu, a sua mente tá livre, leve e solta. Tá. Preste atenção, câmera, no que ele vai fazer. E tem uma reação real. Tá. O que que aconteceria se você visse isso? Então, de repente, você tá olhando, aí você encontra eu olhando assim pra você. Ah, fofinho. E aí, o que que vai acontecer? Muitas vezes, você vai sorrir, ou você pode até se assustar e fazer isso aqui, ó. Você olha pra baixo e vira o rosto. E depois você busca de novo pra ver se aquilo realmente era pra você. Mas qual que é o truque? Agora, se você não tá afim, sabe o que que vai acontecer? Então, imagina que você não tá afim. Tá. Então, primeiro você fez o quê? Você sorriu pra mim. Se você fosse tímida, como é que seria, então? Então, eu tô aqui, eu faço assim. Isso. Mas é o olhar, faz isso aqui, ó. É um olhar de submissão. É tipo assim, eu me assustei, porque eu percebi, deu um trimeli, né? E eu abaixo os olhos. Quando eu não quero, imagina que você não tá disponível. Você não quer. Você não tá afim. Você tá entendendo? Então, vira pra lá. Aí, eu tô aqui pra você com aquela cara de olhar 43. Eu posso fazer a olhadinha de quem não quer muito bem. É a minha vingança aqui, Brasil. Aí, eu tô aqui, né? É aquela aqui, ó. É isso aí. Olha a diferença. O que que vai acontecer? Olha que impressionante. E você é um garoto, e nós estamos simulando. Já tomei tantos desse, Ricardo. Que você fez exatamente o que... Cara, se não for 100%, é 99.99. Quando a garota tá afim, ela toma até um susto, você tá olhando pra ela, mas ela tá disponível, ela vai fazer isso aqui, ó. Aí, depois, ela até olha e faz isso aqui. Ou seja, ela olha pra baixo. Quando ela não está afim, ela vai fazer assim, ó. Então, vamos supor que você tá me paquerando, eu sou a garota. Exatamente o que você fez, mas tem o pessoal de casa ver. Ah, eu tô passando o olho aqui. Sacou? Eu vou tirar na horizontal. Então, se a menina estiver olhando, ou papá... E ela fez isso aqui, já não... Tipo assim, putz, eu não quero. O que que esse cara tá me olhando, esse babão feio, horrível. Agora, se eu me surpreendo, eu baixo o olhar. Então, isso são pequenos sinais. São pequenos sinais que você consegue ver à distância. Outra, percebeu? Tenta colocar o seu tronco em direção... Isso você vê em mesa de reunião, de negócio, cara. Quando a pessoa tá aberta pra você... Olha o que você tá fazendo agora aqui comigo. Você tá meio que virando o tronco pra ficar cada vez mais virado. E eu também. Porque a gente tá num papo legal, a gente tá num papo interessante. E a gente, automaticamente, sem pensar, a gente tá querendo virar o tronco pra que a gente fique com o tronco virado um pro outro, cara. E isso no xaveco é a mesma coisa. Então, se você posiciona o tronco e você percebe que a menina não dizia o tronco, mesmo que ela dizia o olhar, mesmo que ela faça que tá tipo... Ah, eu não tô vendo nada aqui. Mas ela mantém o tronco virado pra você, inconscientemente, ela está abrindo o cortejo. Ela está aceitando o cortejo. Cara, sucesso. É muito legal isso. E como é que... E qual que é o... E outra, ela tira coisas da frente. Por exemplo, se tem um copo, né? Se não tá afim, o copo permanece aqui. Se tá afim, o copo vem pra cá. Se tem uma bolsa, ela libera a bolsa pra cá. Se ela não tava com os ombrinhos, também tava com o peitinho pra baixo. Se ela tá afim, ela também faz uma postura. Você entendeu? De se tornar mais atraente. Ela vai se tocar, ela vai arrumar. Ela vai arrumar o cabelo. É inconsciente. Ela não tá fazendo isso pra te agradar. Ela tá fazendo isso porque o inconsciente dela tá dizendo... Cara, tá rolando algo à distância. Entendeu? E aí, eu vou me acertar. Eu vou... Agora, se ela se retrai, se o peitinho vai pra baixo, troca o ombro, né? Não... Não... Desvia. Você fala... Pode ser que ela esteja muito tímida e pode ser que realmente ela não esteja afim de ninguém. Você pode até tentar, de novo, se posicionar, olhar. Viu que a garota não deu? Cara, nem tenta. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast que a gente fez com o Ricardo Ventura. Se você quiser assistir ao podcast completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Vou deixar um outro vídeo aqui embaixo que, com certeza, você vai gostar. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Valeu!